Açaí de volta no Shop Tour desde 1974, vendendo com muita variedade, preços baixos e muita qualidade, certo Ronaldo? Certo. E olha, um detalhe importante, são quatro lojas, tem Guarulhos, Vila Carrão, São Miguel e na Casa Verde. A gente vai começar falando de preço pra você, tá no Ataltaí, tem uma empresa que quer dar pros seus funcionários, ou que você quer levar pra casa, um kit 2000 como esse aqui, com 14 itens, um item de cada produto, quanto é que vai sair o kit? R$13,76 o kit. R$13,76 o kit, é dogueiro, é pasteleiro, tem pizzaria, é padaria, É padaria, tem uma lanchonete, fique à vontade, vem pra cá que você vai encontrar preços muito especiais de produtos de qualidade. Tampico? Nós uniremos em unidade 460 ml. 450 ml, é o suco tampico de frutas, quanto é que vai ser a unidade? R$0,60 a unidade. R$0,60 a unidade, açaí é isso aí, desde 1974. Faz o seguinte, dá uma passada, um detalhe importante é o seguinte, preços à vista pra serem retirados na loja, certo? Nas 4 lojas, os preços pras 4 lojas. Pernil, esse aí? Pernil nós vendemos em peça. Não, preço por quilo? O Resende, R$3,99 o quilo. É o Pernil Resende, congelado. Do lado você tem aqui o camarão, que é o camarão 7, barbas, 4 irmãos, o quilo vai sair a quanto? R$5,60 o pacote. Com um quilo, é isso, R$5,60. E pra gente fechar com chave de ouro, que tal você fazer uma mesa dessa daqui, ó? Uma mesa dessa, lotada de produtos. Nossa, aí você vai encontrar sim, pode vir pra cá, porque tem preço pra você, tá? Essa aqui é a Cidra Pullman, dá uma olhadinha. Esta daqui, Cidra Pullman, essa vem com 660 ml, a unidade vai sair a quanto? A R$0,99. R$0,99 de segunda a sábado, das 8 às 20, no domingo, das 8 às 14, rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, número 1258, em Guarulhos. Tem na Casa Verde, Vila Carrão, São Miguel Paulista e aqui em Guarulhos, onde nós falamos. E o telefone? 6-4-4-0-3-4-0-0. Açaí? É isso aqui. Pede não.